Bem-vindo a mais um vlog e hoje é terça-feira, já são 10h13 e amanhã é o dia do lixo, amanhã é o dia que o caminhão passa e na semana passada eu tive muita sorte, quem me segue, quem já viu o vídeo anterior dos meus achados viu que foi numa terça-feira à noite que eu achei, porque geralmente as pessoas jogam um dia antes, na noite anterior então eu vou dirigir aqui onde eu moro, no bairro, e vai que eu consiga encontrar alguma coisa Olha, eu já estou dirigindo aqui, aqui é a avenida que passa perto de casa, mas tem as entradas direita e esquerda que é os condomínios nadinha nessa rua e olha, eu vou, eu vou, eu estou começando esse vlog aqui à noite, tá, como eu falei, hoje é terça-feira e eu termino amanhã, porque amanhã de manhã, como meus filhos não tem aula amanhã, então eu posso sair cedo, né porque às vezes as pessoas, olha, tem aqui, olha aqui, gente, olha porque às vezes as pessoas jogam na última hora aqui está parecendo que é muito entulho, viu, olha eu vou descer aqui, vou mostrar para vocês às vezes, às vezes tem alguma coisa boa dentro, né, às vezes algumas coisas olha, parece que tem cinto aqui nossa, está ruim aqui a luz está muito ruim mas olha, tem uma tampa aqui, olha, de, sabe, de travessa, mas não sei se tem travessa aqui dentro está tudo entulhado aqui, gente, olha não está dando para ver, olha está vendo, olha, está vendo, é coisa de construção, olha aqui, isso aqui parece alguma coisa tem umas bag aqui sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar isso aqui tudo, essa sacola aqui e vou levar no carro aí, né, vou fazer isso eu vou dar uma olhadinha aqui o que tem aqui, olha mas olha, tudo coisa de construção, olha parece que a casa está foi feita de forma nossa, tem até, olha aqui, olha gente, isso aqui, olha, absorvente higiênico olha, tem uma bandeja e olha, de Halloween aí eu vou pegar, olha, eu posso colocar doce para as crianças porque eu tenho uma bandeja mas é bom colocar duas bandejas porque, olha, gente, vem tanta criança no dia do Halloween pensa num numa época que as crianças gostam de doce no Halloween olha, tem umas coisas aqui mas eu acho que é tudo de construção olha, está vendo, olha o entulho aqui, olha é tudo entulhado olha, o que é isso aqui? olha, isso aqui é bom, viu está vendo, isso aqui dá para colocar as coisas dentro, olha está vendo? para eu organizar na garagem vou levar ele isso aqui é uma é um banquinho, mas eu não preciso não já tem muito banquinho lá em casa tem até um colchão aqui, gente eu vou jogar até um colchão, olha nossa, o colchão está danificado agora porque, olha olha os entulhos aqui, olha de árvore, planta, cortada então parece que a casa foi feito uma reforma, né? mas eu vou seguir em frente na rua da frente ali vou mostrar para vocês se tem mais alguma coisa vou dirigir aqui nessa rua porque até agora não encontrei nada assim especial não olha aquela casa lá enfeitada para o Halloween gente, olha que bonita olha eu tenho que enfeitar a minha casa vou enfeitar esse final de semana esse final de semana gente, já estou vendo coisa já estou vendo coisa lá na frente vocês não estão vendo porque é a luz olha aqui, olha tem lá também tem todo lugar aqui gente do céu essa rua é a rua da sorte olha aqui, olha tem nada dentro vazio mas olha o caixote bom está meio quebrado olha você sabe que eu gosto de caixote assim porque eu posso colocar os meus achados dentro olha eu uso para organizar e olha tem até uma mesa aqui gente, olha faz uma mesa de ai nossa, vou levantar aqui de pátio mas olha ah, ela está olha aqui olha aqui, olha ela está dando em picada está vendo? fazer uma mesa assim para, sabe de festa eu tenho dessas mesas só que a minha dobrava oxe oh my god tem mais coisa ali na frente gente vou lá tem mais coisa lá na frente olha não vou nem pausar está vendo? olha aqui parece que é coisa de construção será que? olha cheio de coisa aqui não tem nada os caras estão vazios não tem nada e aqui? o que é isso? tem uma bolsa olha tem uma bolsa aqui gente, olha 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 essa marca aqui é muito boa viu, olha Rosette mas olha ela está bem danificada ela está bem belinha gente está bem bela essa bolsa e aquelas caixas aqui às vezes tem alguma coisa dentro, né o que é isso aqui? tem um shower ah não a pessoa comprou um negócio de shower ali, olha de e aqui olha o que é isso aqui gente? uou olha aqui é uma máquina de costurar olha está vendo? e por que está na caixa? será que está boa? sabe que a minha filha pediu uma máquina de costurar outro dia vai que funciona né? eu vou pegar desta, né? eu não tento costurar não, viu? eu não sei costurar não mas a minha filha assiste no YouTube e olha swing sewing sewing machine é máquina de costurar eu vou levar vai que funciona será que não dá para ver direito gente tem coisa ali olha olha gente olha isso é coisa para criança olha é tipo um assento sabe? assim para criança comer eu acho, né? para sabe? fazer comer um manchinho olha eu posso vender no meu garagem céu, gente não está nem quebrado nada olha olha só não está nem quebrado ai que maravilha olha gente eu vou levar gente olha aquela casa ali do Halloween olha ai eu vou parar aqui eu vou mostrar para vocês ai eu já aproveito já mostro tudo essa decoração gente é igualzinha que eu mostrei para vocês semana passada lembra? daquela casa no outro condomínio olha mesmo a fantasia e olha a casa é olha essa outra aqui oh olha que legal e é inflável as casas já estão tudo enfeitando para o Halloween olha tem alguma coisa ali do lado esquerdo olha aqui o lado esquerdo vou parar aqui parece que é só o que é isso aqui? não tem nada aqui gente olha caixa não dá para ver direito mas olha tem que ser uma aqui para ficar quebrado o que é isso aqui? só só caixa aqui não tem nada aqui mas olha olha ali gente olha olha isso gente vou mostrar para vocês olha essa fantasia de Halloween gente bem perto da casa olha gente do céu o que é isso gente olha ai gente do céu olha a criatividade gente meu Deus olha quantos amigos tem aqui tem 3 4 tem uma reunião de amigos jogando que baralho olha ali ai eu vou vir aqui durante o dia para filmar fazer um outro vlog só de gente olha isso criatividade gente que os americanos tem olha meu Deus olha só é que não dá para ver direito porque está escuro tem até o cachorrinho aqui olha fazer companhia para eles olha olha a telha de aranha aqui que eles colocaram e olha aí olha eu faço uma um tour da da decoração de Halloween das casas e faço um vídeo de lixo ao mesmo tempo olha isso gente olha e vocês sabem que a noite a noite é melhor porque esse negócio olha esse inflável aqui ele só acende ele só acende a noite de dia não dá para ver olha que legal e olha isso colocou a telha de aranha olha olha aqui um varal aqui de fantasma ai meu Deus cada criatividade olha não é isso bom dia olha já é dia e vocês viram ontem que eu estava na rua durante a noite e encontrei muita coisa gente olha encontrei tanta coisa boa e eu fiquei até tarde vocês vão acreditar eu fiquei até meia noite e tinha até uma viatura de polícia que me viu no condomínio aqui para cima me viu passando passando e aí então eles acham isso suspeito e inclusive ele me seguiu mas ele não me parou a viatura a polícia não me parou mas eu fiquei até meia noite gente e encontrei tanta coisa mas como eu comentei uma outra noite às vezes as pessoas jogam na última hora porque é hoje que o caminhão passa ou seja já está passando porque eu já eu já escutei o barulho dele e eu vou ter que olha dirigir rapidinho aqui antes que ele antes que ele pegue né alguma coisa boa que eu queira pegar antes que ele pegue deixei eu vou entrar aqui olha num condomínio perto de casa ainda bem que eu peguei muita coisa ontem à noite olha e o que que é aquele móvel lá na frente parece um móvel ele vai pegar tudo não sei o que aparece uma caixa mas ontem à noite não estava aquele móvel lá olha gente não sei mais acho que vai dar é gente ainda bem que eu peguei ontem à noite por isso que eu saio à noite agora olha tá vendo ué mas ele não vai pegar ele vai ó agora ele vai parar e vai pegar aquele móvel lá olha um móvel será que é móvel bom ai gente parece um móvel e ontem não estava aquele móvel ali olha vou mostrar pra vocês olha lá tá vendo se tiver coisa boa dentro da sacola quebra tudo ia estar jogando mais coisa ali olha estábua vai que ele vai junto cuidado cuidado imaginou aquela concha pega o cara junto nem vê né gente olha o que é aquele móvel lá olha parece uma escrivania não parece um olha lá gente olha dá pra ver agora o que é né oh ha gente olha lá quebrou já olha parece coisa móvel de escritório olha olha isso gente ah é gaveteiro pra escritório de inox olha agora eu vou dirigir aqui porque lá naquele outro condomínio o caminhão já passou e aqui olha parece que ele não passou ainda eu tô vendo bastante entulho lá na frente e olha tem um tem caixa aqui olha gente olha aqui o lado esquerdo aqui olha não sei se dá pra vocês verem aqui eu vou voltar um pouquinho vou lá ver vai que alguma coisa ontem já passei ontem à noite aqui viu vocês viram que eu passei aqui ontem à noite eu lembro dessa casa mas às vezes como eu falei pra vocês ontem o pessoal joga hoje de manhã vazia de Halloween olha olha aqui o cemitério deles olha é assim que a gente faz aqui olha eu também faço assim e é de isopor eu tenho esses também mas olha que legal olha que bem colorida né eu vou olhar aqui antes o caminhão vem olha tem até um lixo ali com sacola de abóbora olha olha aqui gente será que é alguma coisa olha aqui é um teclado teclado né ah mas tá vazio olha a pessoa comprou um teclado jogou a caixa mas tem outra caixa aqui olha vamos ver tem coisa aqui tem outra gente olha tem coisa tem coisa olha o que é isso aqui coração ué parece um travesseiro mas no formato de coração gente tem coisa olha gente tem coisa aqui olha gente um Nintendo olha um negócio de jogar game de criança gente eu vou pegar tudo pegar rapidinho antes que a dona da casa vem pegar e depois eu ai gente olha depois eu mostro pra vocês porque o caminhão já tá vindo ih lá o caminhão lá gente olha ainda bem que eu peguei olha acabei de pegar a caixa ai meu Deus olha o caminhão já chegou aqui ai meu Deus parece que tá me seguindo ai gente tem mais caixa lá na frente vou passar lá olha correndo que ele não passou ainda ai eu acordei tarde eu ia acordar cedo ah tem mais de um caminhão ah tem dois caminhões olha tem caixa ali olha ali olha ali olha lá o caminhão gente tem mais de um caminhão ai meu Deus deixa eu olhar aqui olha essa caixa aqui ai vou lá pegar a caixa vou lá ver o que que é o caminhão já tá vindo gente ai meu Deus o que que tem aqui dentro ai meu Deus não tem nada aqui só caixa de papelão pronto tem mais uma caixinha ali as vezes tem coisa dentro não tem nada o que que é isso aqui gente olha isso isso aqui eu sei o que que é isso aqui tinha uma amiga minha que tinha sabe é de dobrar você abre e vai pra praia coloca a toalha coisas dentro olha eu não uso nessas coisas mas né porque meus filhos estão grandes mas eu posso vender gente olha olha isso tá bem arrasado olha gente olha isso olha vou pegar correndo porque olha o caminhão o caminhão já tá lá ele tá pegando tudo olha lá vou fazer um zoom aqui pra vocês verem olha gente ele tá pegando tudo olha quanta coisa eu encontrei de ontem pra hoje de novo olha eu tô tendo muita sorte com o lixo de rua porque olha ontem eu fiquei fiquei até meia noite lembra que eu comentei no vídeo inclusive eu fiquei até meia noite gente olha dirigindo porque realmente as pessoas jogam um dia antes porque hoje de manhã eu encontrei algumas coisas mas não encontrei muita coisa eu encontrei um dia na noite anterior mais ontem à noite eu encontrei muito mais e o caminhão de lixo já passou mesmo aqui nesse bairro que eu passei agora nesse condomínio que o caminhão já passou vocês viram lá eu mostrei pra vocês o caminhão de lixo já pegando né pegando muita coisa e olha inclusive algumas pessoas comentou até no outro meu vídeo cuidado pra você não virar uma sabe uma compulsiva assim guardadora de coisas compulsiva mas eu essas coisas que eu tô encontrando esses itens eu não vou ficar pra mim assim a não ser que eu precise mesmo eu preciso que nem a mesinha lá de canto aquela mesinha de canto pra sala e eu tava precisando eu peguei já coloquei lá na sala e eu já inclusive já comentei também que no final do mês eu vou fazer um vídeo vou mostrar tudo que eu encontrei naquele mês e aquela mesinha já tá lá instalada na minha sala então já eu vou mostrar pra vocês já como ela tá na sala porque eu encontrei ela no lixo e tô usando né mas há muitas coisas que eu não preciso o que que eu vou fazer eu vou vender vou fazer um garage sale um yard sale o yard sale o que que é o yard sale é aquela venda quem não sabe é tudo que a gente descarta a gente não precisa mais a gente vende na frente da casa e a gente coloca é panfletos assim na rua eu já tenho inclusive até as placas sabe que eu coloco o meu endereço então eu vou na rua de cima na avenida eu coloco lá tem a seta aí as pessoas passam e vê que tem garage sale então eu vou fazer olha um mega gente mas olha um mega garage sale no final de novembro e vou fazer também um vídeo eu vou gravar tudo e tudo que eu vender o que eu é o lucro eu não vou ficar comigo já comentei isso nas minhas lives tá o lucro eu vou sortear nas minhas lives mas de que maneira eu vou sortear eu vou sortear lá no instagram então quem não me segue olha é underline raquel sigal tudo junto underline raquel sigal me segue lá no insta porque é depois que eu fizer o garage sale que eu arrecadar o dinheiro eu vou fazer sorteios assim com brincadeiras inclusive quem algumas pessoas já participaram dessas brincadeiras minhas aqui no youtube mas eu vou fazer lá no instagram porque me parece que não pode fazer aqui gente não pode fazer sorteios aqui no youtube parece que eles não gostam então eu vou ter que fazer lá no insta mas assim são brincadeiras de adivinhar sabe e esse valendo dinheiro o prêmio vai ser dinheiro e esse dinheiro que eu vou arrecadar olha de todas as coisas que eu encontrei olha quanta coisa eu encontrei que ia pro lixo né você viu o caminhão o caminhão tava esmagando tudo quebrando tudo e gente ia tudo pro lixo então eu posso vender são coisas boas tem muita gente que precisa eu posso vender e o dinheiro olha eu vou fazer brincadeira vou sortear o dinheiro então eu acho eu acho muito viável e outra coisa eu gravo e eu tenho conteúdo pro meu canal então eu eu útil eu uno eu útil ao agradável né é assim que que acontece e olha pra quem gosta desse tipo de vídeo olha se inscreva ative o sininho porque tem muita muita novidade chegando no meu canal vai ter agora também decoração de Halloween eu vou fazer um tour aqui no bairro mostrando pra vocês as casas como os americanos decoram as casas deles pro Halloween porque já estão decorando tudo vocês já viram que tem muita decoração já e agora então eu vou dirigir aqui vou pra casa e até a próxima próximo vídeo